Música Meu nome é Divaldo Depré Eu sou da Rádio ZFM de Mauá, cidade de Mauá, São Paulo A nossa rádio já existiu desde 1992 Na época considerada rádio livre E por conta da lei de 98 a 9612 Nós saímos do ar e iniciamos o processo de legalização Esse processo durou até o início, até a inauguração Oito anos A inauguramos em 2006 De lá pra cá, regularizados e tal É uma rádio voltada, claro, uma rádio local Voltada pra cidade de Mauá Que tem um universo de 480 mil habitantes A nossa área de abrangência Hoje temos uma atuação importante Tanto política social e, por que não dizer, comercial na área Com muita penetração na população de Mauá E essa campanha de prevenção? Quanto a essa campanha de prevenção da eletropólo Eu acredito que tenha sido de grande valia Porque é uma cidade Principalmente na área em que nós estamos instalados É uma área de periferia Considerada de periferia De muita carência de informação Tanto informação quanto educação mesmo De comportamento em relação a essas coisas De riscos e E a própria utilização Da ferramenta Que é a eletricidade Muito importante Então eu acredito que essa campanha Deveria inclusive ser ampliada Para campanhas assim mais objetivas Voltadas sempre para a conscientização Da utilização, da economia E principalmente da prevenção de acidente Que é um número muito alto Na nossa região